Atenção! Em menos de 24 horas, 29 pessoas morreram no estado do Piauí. Em Uruçuí já tivemos 8 óbitos. E o governo alerta, ao menor dos sintomas Covid-19, vá à UBS José William. Não espere agravar para procurar socorro médico. O tratamento na fase 1 inicial salva vidas. Não tenha medo e procure um atendimento. Não deixe agravar para procurar o socorro. Vá logo à UBS. E se for à noite, vá ao Hospital Regional de Uruçuí. Prefeitura Municipal de Uruçuí.